De preferência do poderoso, né? O humor canalha, o humor preconceitoso é aquele que faz o bullying com o anão, faz o bullying com o veado, com a sogra, com o negro. Ah, eu posso dizer uma frase inteligente? É assim, ó, os latinos chamavam, é só a lua, é só desse bloco, eu vou dizer. Esse que ele falou se chama riso com granos sales, os latinos usavam isso. Obrigado, terminou. Granos sal. Não, em latim, hein? Tempero, com tempero. Se algum romano estiver nos vendo, parabéns a ele por ter sintonizado o problema. Não, brincadeira, brincadeira, que não só disse uma coisa inteligente. Isso aí que tu perguntou, onde é que está o limite? Isso, isso. Eu acho o seguinte, eu acho que isso aí é negociado socialmente, mudam esses limites, entendeu? O humor brasileiro tem uma característica lá do rádio e tal, que era a crítica dos costumes. Então tinha, aí com a ditadura, ou com as sucessivas ditaduras, que teve o Getúlio antes, e o Barão de Tararé e tal. Muito bom. O brasileiro aprendeu a fazer o que se chamava de humor político, que na verdade é bem antigo. Aqui no Rio Grande do Sul, cada cidadezinha tinha o seu jornal satírico, que era usado politicamente contra o adversário e tal. Bom, isso no século XIX. Mas modernamente no Brasil, o humor de costumes no rádio, que é esse humor que goza a sogra, não sei o que e tal, é uma época mais ingênua, que as sogras levavam livros. Não estava no processo. Não se organizavam. O sindicato das sogras não é que lavou. Aí surgiram gênios. Moleque sogras. Aí apareceram, assim, figuras geniais, como o Max Nunes, que praticamente está até hoje aí, por falta de substitutos. Sim, criou um modelo de humor no Brasil. E é médico, ele. É. E clinicando ainda. Então, esse humor de costumes é o que passa para a televisão no primeiro momento, mas tinha a vertente política, eram as duas grandes vertentes, costume e política. Costume e política. Que, no fundo, é a mesma coisa. Porque a vertente política é criticar os costumes dos políticos. Roubar, mentir, enganar e tal. Então, até onde você vai para fazer essa crítica com a linguagem privilegiada do humor depende do que o meio social aceita. Não, mas você vê que tem um detalhe, por exemplo, quando for a Brasília não leva a carteira. Isso te deixa triste e não alegre. Então, o humor de costumes e o humor político, ele tem que ter a genialidade de apontar uma solução. Nem todo humor é alegre. O humor pode ser sarcástico, que nem esse. Sim, mas ele te leva a tristeza. Agora, quando for a Brasília, espera para depois do dia 14 de outubro. Qualquer coisa assim. Entendeu? Porque te dá esperança. Então, é político, é engajado e te dá uma expectativa prazerosa. Bem, o humor, de alguma maneira, de alguma maneira não, ele está embutido num tipo de manifestação e no jornalismo, inclusive, de opinião. Ou seja, todos nós, de alguma maneira, manifestamos essa opinião. E essa opinião, de algum tempo, essa opinião, nós já conversamos sobre isso, essa opinião era contestatória, essa opinião, inclusive, tinha um objetivo, claro. Isso desaparece. Esta opinião, neste momento, ela não está uma opinião muito sintonizada com os poderes. E eu não estou falando aqui com o poder econômico, com o poder político, essencialmente. Com os poderes. E isso não enfraquece o humor? Ou seja, o fato dele fazer parte de um tipo de opinião morna, uma opinião a favor... Mas a manifestação humorística, ela não surge do nada, entendeu? Ela reflete o que está acontecendo na sociedade. Nós saímos de um mundo dicotômico, a Guerra Fria e tal, tu era de esquerda, tu era de direita e tal, e hoje as opções todas estão em aberto. A humanidade está tentando entender o que é que ela vai fazer a seguir, entende? Vendo as mazelas do capitalismo rampante e dominante, neoliberalismo, etc. Faliu a Europa e tal. Mas e aí? Acabou a história? Não tem alternativa? Que nem o Fukuyama dizia, né? Os humoristas já tiveram palpite por um lado ou para o outro. O cara era de esquerda, de direita, fazer o seu humor em cima disso, dessa opinião, dessa posição perante as coisas. Mas o grande filão que restou e é atemporal é da sexualidade humana. Porque sobre ela existem os tabus, mas os tabus foram caindo. Então o humor da sexualidade ficou mais restrito aos muito inteligentes, sim. Ou seja, voltamos à crítica do comportamento. E o outro filão que apareceu com força é a ecologia. Preocupação com o planeta como um todo, com a natureza. Mas ruim de piada, tu não tem como acusar nem como defender fazendo rir. Porque se acusou é uma tragédia. Se defendeu, está pronunciando uma tragédia. Não, o Santiago fez um cartão genial sobre a ecologia em que ele esculhamba a destruição do mundo. Que tu poderia te deprimir, mas tu ria. Que é o Tarzan chegando na beira da floresta, não tem mais árvore para ele pular. Ah, no limite da... Perfeito, perfeito. Então depende da inteligência da abordagem. Claro. Sempre tem uma gratificação. Existe uma piada sexual muito boa, se deixarem, claro, se o mestre sem cerimônias deixar, sempre com o cara que faz humor gráfico, é o mestre sem cerimônias. Que eu acho muito boa, porque é a sexualidade inteligente. Um cara da minha idade, ou mais, difícil ter mais, eu já teria morrido, eu estou aqui insistente. Até metade do meu público pensa que morreu e a outra metade acha que... A metade do meu público já morreu e a outra metade acha que eu morri. Mas tudo bem, tem o lobby... Ele já morreu, mas continua em grande forma. Não tem problema, não tem problema, na Globo tem o lobby espírito. Bom, aí uma moça se engraçou com um cara, a moça não tinha nem 30 anos, o cara com 80 e vários, e disse, não, quero casar contigo, mas pelo amor de Deus, fui juro, eu estudei uvo quatro vezes, casar outra vez, pelo amor de Deus, então o senhor já tem prática. Eu quero dizer que agora a lei exige separação de bens, mas não é pelo teu dinheiro, dinheiro eu tenho, eu preciso de homem, homem velho, pai, eu sou freudiana. Casou com o cara e acertou com o cara. Como você deve roncar, porque todo homem ronca e velho deve roncar mais ainda, porque dá eco, que cai toda a musculatura, né? Vamos dormir, eu no meu quarto, no teu quarto. Quando um precisar do outro, bate na porta, entra, faz o que tem que fazer e estamos conversados. O cara, beleza, gostei, porque eu também não sei se tu tem pernas inquietas de noite, me dá pontapé, me acorda, não dormo mais. Vem ali uma droga para dormir outra vez. E casaram, primeira noite maravilhosa, aos cinco minutos, primeiro tempo, o cara, no quarto da moça, foi lá, fez o que todos estão pensando, voltou para o quarto dele, aos 18 minutos, aos 28 minutos, aos 34 minutos, ela, amor, não leva a mal, é que o dia hoje foi estressante, há festas, os convidados, os preparativos, eu estou morta, elas estão sempre com dor de cabeça, eu estou morta de cansada. Mas quero te parabenizar, eu tive outros namorados e jamais encontrei um homem com esta virilidade, você esteve aqui cinco vezes, o quê? E eu já estive aqui antes? Ou seja, ela é sexual, mas ela é inteligente, ela pega um band de burro, e aí, e aí, e o que aconteceu? Só a Viagra não resolve. Então a gente tem um trabalho de cerebró. Pô, que legal, Renato, pô, me deu uma emoção agora que estiver trabalhando aqui, me deu uma saudade do tempo que você trabalha. Não quer fazer de novo, não quer fazer mais programinha? Não, 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 não. Obrigado aí, Renato. Obrigado a você por ter... Porque está dispensando o cara agora. Não está agradecendo pelo show, mini-show. Nós vimos agora aqui uma piada que trabalha neste... com os elementos de sensualidade, sexualidade e tal, mas que não traz uma ferramenta que o humor utiliza às vezes, que é o estereótipo, e eu insisto, e o preconceito. É mais fácil fazer o humor com o estereótipo, ou seja, usando... Não, é sacanagem fazer o humor contra o Alzheimer, porque eu não se lembro de reclamar. Isso não é sacanagem. Não, mas não tem ninguém, não tem o estereotipado. Não, você vê que tem a contraposição do cara, ainda que com o Alzheimer, manter a viabilidade. Ser aditivado ou não, não tem importância. O que interessa é que o cara continue em ação. Tá, então eu quero perguntar o seguinte, o mais importante é transar ou não se lembrar de transar? Qual é a graça? O mais importante é transar, se lembrar, não querendo. O estereótipo é muito usado, o que mais se usa. O importante é que ela se lembre. É fácil, é barbada. Melhor de todo mundo. É barbada, estereótipo é barbada. O importante é que ela vai lembrar. Mas o estereótipo ajuda o humor? Ou seja, ou ele dá essa empobrecida? Eu não sei até onde que ele ajuda, mas que ele é utilizado com a ferramenta fantástica. Ele não nos remete para esse feijão com arroz do humor que o Edgar nos diz, que às vezes, enquanto, nós temos que usar, ao fazermos charge todos os dias, ao fazermos humor toda a semana. É, tem o formato, né? Ou seja, vamos lá para o... Tem umas coisinhas na gaveta. É? Não, mas o Edgar, os traços dele, na hora que ele vai dar o primeiro traço, ele já está fazendo humor, porque o que ele pensa antecede muito ao traço. E isso é o genial do humor gráfico. E os outros tipos de humor que o Cinch faz, que eu faço, ele trabalha em cima de uma memória que é pronta, ela buscou o assunto, largou, buscou o próximo, veio contra o assunto, porque eu trabalho com os conteúdos do meio, trabalho com a empresa. Então, eu tenho que buscar sempre uma coisa instantânea. Por isso que uma palestra não pode ser igual à outra, senão não me diverte. Não me divertindo, não me diverte a eles. No grafista, não. Na hora que ele pegou o papel, botou ali, pegou a caneta e deu o primeiro pontinho, a piada está pronta. Por isso é muito engraçado essa moça que pediu, para com os risquinhos que eu tenho que entregar a matéria. Acho que é ótimo. Mas até repentista tem formato. O sexo é uma boa ferramenta de utilização, ou seja, é sempre uma... Se o cara consegue, é mal. Falar sobre ele, ou seja, por ser universal, por ser compartilhado, ou deveria ser compartilhado, ou por desejar compartilhar, é um motivo de humor. É o seguinte, quanto mais repressiva a sociedade, mais funciona a coisa reprimida. Se nós estivermos no meio de uma reunião do RER, dos anos 70, não vai dar certa a piada de sexo. Agora, se for numa reunião de senhoras conservadoras, que estão ali para ouvir conselhos sobre a brevidade da vida, e a outra encarnação, vai dar pé. Porque está em cima de uma frustração. É por isso que o Michel Telói, eles têm um helicóptero. Prateia lotada de menininhas mal comidas. Porque a maioria só cheira, não come. Então elas querem aquele cara ali como a idealização do sexo inconcluso. E a mesma coisa... O helicóptero ajuda isso? Ou seja, ele corre de um lado para o outro, dá conta? Não, ele não dá conta, não precisa também. Ele também cheira igual, vamos que vamos. Eu acho que um dos motivos pelos quais... Mas tem razão o Renato falando que quanto mais repressiva a sociedade, mais o reprimido faz sucesso. Sim. É que a sociedade brasileira é uma sociedade falsamente liberada. Falsamente liberada. Todo mundo é novidadeiro. É o segundo país com mais plástica, silicone nos peitos. É o segundo país em cosméticos. É, depois dos Estados Unidos. É o segundo ou terceiro país em cosméticos. Depois do Japão, não sei o quê. Entende? Mas... Ah, e a família brasileira vai na parada gay. Leva as criancinhas. Vai, leva as crianças. Leva as criancinhas. Agora, o gay isolado na Avenida Paulista é linchado. É verdade, é coisa incrível isso. O cara que der uma palhinha que é meio viadinho, morre. O cara no avião me disse uma muito boa. O problema do Haddad é que ele é rabino. Ele é judeu, não sabia? Não, rabino, ele dá o rabo. Renato, infelizmente... Renato, infelizmente tu vai ser cortado. É, vai ser cortado. Parabéns com esse troço. Iniciamos, certamente, tem um tempo que nós levaríamos e trataremos dele ao longo desse programa. A gente pode fazer um seriado, inclusive. Uma terapia. Isso, eu queria anunciar, e que eu, claro, cuidadosamente, já trouxe uma caricatura pronta aqui do Edgar. O Edgar está fazendo uma caricatura ali do Renato, se puder colocar na câmera, seria interessante. Então, o Mídia em Debate fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença do chargista Edgar Vazquez, do ator Oscar Simps, e do jornalista e humorista Renato Pereira. Até a próxima semana. Obrigado, hein? Obrigado.